Estamos nesse momento concluindo o nosso desfile, encerrando o nosso desfile. Um momento ímpar que nós vivenciamos. Comemoração da independência do nosso Brasil. 197 anos de independência e Araruna não poderia deixar, no dia 7 de setembro, de comemorar com toda a população a nossa independência e a independência do nosso Brasil. Agradecer, nesse momento, ao empenho de toda a gestão, de todos os integrantes da gestão, em especial a todos da educação, professor Fio, secretário de Educação, secretária Célia, e a todos os envolvidos, todos os gestores, todos os coordenadores, gerentes pedagógicos, todos os alunos que se integraram, que se envolveram e que puderam fazer essa festa brilhante, bonita e com a participação popular tão grande, uma das maiores festas cívicas que nós já vivenciamos na nossa terra. Todos os envolvidos, os nossos agradecimentos e a população que participou desse momento de civismo, de alegria, de felicidade e poder, mais um ano, realizar o nosso desfile cívico de 7 de setembro.